3 a 1, 56 mil pessoas 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 4 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 a 1, 56 mil pessoas 5 a 1, 56 mil pessoas 5 a 1, 56 mil pessoas 5 a 1, 56 mil pessoas Outro gol, cara! Outro gol! 3 a 1 De novo, Arrascarreto Aqui é o Flamengo Então galera, acabei de chegar aqui em casa Cara, já é mais de 10 horas E pelo incrível que pareça Aconteceu uma coisa aqui em Macaé Peraí que tá dando Tinha uma darra o fimento assim Ai meu Deus Cara, aconteceu uma doideira aqui em Macaé Protesto aqui na cidade Acho que é porque Tavam querendo ter festa de criança E a polícia proibiu Aí começaram a botar Queimar pneu E tive que vir a pé pra casa Mas foi maravilhoso, cara Muito bom mesmo Então galera, beleza? Tô aqui no trabalho Hoje é um dia a seguir, né? De manhã Tava cansadão É... Vou no trabalho, Romeu Nossa, vou conseguir gravar o restante aqui do vídeo Acho que eu vou postar hoje No dia 18 Segunda-feira Se você estiver vendo esse vídeo É... Cara, o ponto positivo Que eu gostei É que você sente a emoção do jogo Você fica muito próximo ali Aonde eu comprei, né? Que é o Leste Inferior Que eu indo de novo Vou comprar ali de novo Que eu achei muito bom E... O ponto negativo É que eu achei Na hora de pegar Bagunçado E... Pô, o pessoal não fica sentado, cara É engraçado isso Não sei porquê O pessoal não fica sentado Nas cadeiras Você fica em pé O tempo todo Não sei porquê Não sei qual o motivo Podia todo mundo ficar sentado Mas não, né? Fica todo mundo em pé Você tem que ficar em pé Obrigatoriamente Porque... Não dá pra ver nada Você vai ficar sentado, né? Então... E porque ontem ainda Cara, tô no trabalho aqui Tô fazendo as paradas Ontem Teve uma loucura aqui, cara Na minha cidade Teve um protesto aqui Que o pessoal queria fazer Negócio Nem comi meu ovo de páscoa ainda O pessoal queria fazer A parada pras crianças E... A polícia em Barreiro Aí deu no que deu O pessoal ficou queimando pneu Aí atrapalha todo mundo Só que no dia seguinte Que é hoje Tá regularizado Graças a Deus O pessoal que vai estudar Trabalhar Não tem problema nenhum Né? E eu Amanhã até aqui na base Vou trabalhar normal também Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Eu queria fazer um vídeo Mais elaborado Mas não fiz Que teve problemas Com o meu moranguinho Mas tá tudo tranquilo, velho Tô um pouquinho sem voz Que eu gritei muito Mas foi bom demais, galera É... Sério, é sensacional É muito bom Ainda bem que eu fui pé quente E o Flamengo fez 3x1 Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Comenta aí o que vocês acharam A visão é muito boa E eu comendo O Leste e Ferro Valeu Olha, Jefferson Obrigado, cara Por ter me convidado Jefferson, meu amigo Mas, cara E ali onde eu comprei Eu gostei, cara Gostei bastante Você dá pra ver os dois lados E aí, galera E aí, galera O jogador de São Paulo Tá aí Esperando o Flamengo agora O cara é muito perto É pertinho Eu tô comendo o Cabo Vé, campeão E aí, galera Olha esse juiz E aí, galera E aí, galera